Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 23 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com a disciplina de Redes de Computadores 2, curso de tecnologia que temos para a internet, UTF-PR, Campus Guarapava, Paraná. Este vídeo é uma continuação, já estávamos configurando aqui a seguinte topologia, que já está endereçada, já está pré-configurada com o domínio, e os servidores de e-mail já estão pré-configurados também. Já funciona o envio de e-mail local, de usuários no próprio servidor, e nós vamos tentar fazer a seguinte configuração neste ambiente. Nós vamos tentar mandar um e-mail de alice.gmail.com para bob.hotmail.com. Alice vai enviar o e-mail para o servidor de e-mail, haverá um relay entre eles, vai haver um trabalho de relay de e-mail para hotmail, e o Bob aqui, usando um Thunderbird, vai fazer o download da mensagem de e-mail. Ok? Então nós prosseguimos aqui com a nossa configuração. Já temos os servidores aqui. Servidor DNS, já está quase totalmente configurado. Servidor de e-mail 2, também já está trabalhando aqui para enviar e-mails para Bob. Enviar e receber e-mails de Bob. E o mail 1 também já está configurado aqui como gmail para e-mails da Alice. Muito bem. Aqui eu tenho dois desktop. O desktop 1 é como se a Alice estivesse trabalhando com esse desktop, e o desktop 2 como se fosse o Bob trabalhando com esse desktop. Nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos... Vamos abrir aqui a caixa de correio de Bob. Então aqui está a caixa de correio de Bob. Ele também já funcionou o e-mail de Bob dele para ele mesmo. Agora vamos escrever um novo e-mail. Para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou inspecionar porque vão acontecer alguns problemas aqui na nossa configuração. Eu vou deixar a ferramenta Wireshark aqui para nos auxiliar. No caso de algum pacote, a gente queira ver se tem alguma falha na rede, alguma coisa. E aqui no servidor de e-mail 1, nós vamos deixar verificando. Tail-F, ele lista o final do arquivo continuamente. Barra var barra mail... Não, barra var barra log barra mail ponto log. Eu tenho um problema aqui nesse log que ele me aparece os erros de pv6. Vamos ver se eu já deixo ele... Como o nosso ambiente não utiliza pv6, o kernel não está compilado. E o postfix tenta buscar esse tipo de informação. Então vamos remover aqui. E-grep menos iv e pv6. Ok, vamos ver se aparece. Ó, a Alice logando aqui pelo emapd apareceu. Ela fazendo download dos e-mails dela. Ok. Prosseguimos aqui com o nosso teste. Vamos deixar o e-mail aberto aqui também. Vamos fazer o mesmo caso aqui com o bop. Tail-F, var log, email ponto log. E-grep menos iv e pv6. Ok. Mesmo caso aqui, ó. Bob fez download dos e-mails dele. Aparece o endereço IP da máquina dele. E vamos escrever um e-mail de Alice para Bob. Então vamos write Alice para bob.hotmail.com Vamos colocar aqui, ó. Primeiro teste. Funcionou? Vamos ver se funciona esse e-mail. Clicar em enviar. Conectou. E ele me diz o seguinte, ó. Um erro ocorreu enquanto eu estava enviando e-mail. O servidor e-mail respondeu 471. É um código que tem RFC. Bob é roba hotmail. Relay access denied. Ou seja, acesso negado para encaminhamento. Ok. Ele diz que é um erro para o usuário. Bob aqui com certeza não recebeu nada, né. Então vamos ver aqui o servidor de e-mail. Ó. Mesma coisa. Não foi enfileirado. Por quê? Porque o relay foi negado. Para resolver isso, nós vamos fazer com que o... O serviço de relay, veja que o Bob aqui não recebeu nada também. Não apareceu nada, né. Para ele. Vamos fazer com... Vamos arrumar a configuração do PostFix para aceitar a rede que manda e-mail. Então vamos lá. Eu posso... Mexer aqui na configuração do PostFix. E eu tenho uma opção aqui que eu coloco uma entrada My Networks. Em que eu digo quais redes estão permitidas aí de encaminhar e-mails. Uma rede que é permitida é 127000-8, que é a localhost. A própria máquina também poder enviar e-mails. E outra rede permitida é a rede da Alice. Eu posso colocar o endereço IP da Alice apenas aqui. Ou posso permitir toda a rede da Alice. Vamos colocar... Aqui depende da questão de segurança do ambiente, né. Por isso que é bom ter a autenticação da SMTP. Neste caso aqui eu vou liberar apenas a máquina da Alice. Que é o endereço IP 199.9.9.241.32. Eu digo que somente a máquina dela... O endereço IP dela está autorizado ali a mandar e-mails para a SMTP. Para encaminhar na rede. Então aqui... Aqui neste caso aqui o My Networks eu tenho que analisar. Pois eu posso liberar uma rede inteira. É bom tomar cuidado, né. Ter antivírus nas máquinas e tal. Porque às vezes pega algum vírus ou algum bot em alguma máquina. Começa a mandar spam para a internet. Isso pode fazer com que o teu servidor de e-mail caia em blacklists. Então... E seja bloqueado aí por antispam. O ideal ali seria colocar a autenticação. Mas como o nosso objetivo aqui é compreender como funciona a comunicação de e-mail. Esses recursos a mais aí de bloqueio, de liberação na internet. A gente vai estudando aos poucos, né. Vamos para o essencial que é necessário. Então aqui eu estou liberando apenas o endereço IP da máquina da Alice. Considerando que ela cuida do endereço IP dela para não enviar spam. Então vamos salvar essa configuração. reiniciar o postfix. E vamos ver o que acontece. Será que eu tento mandar esse primeiro teste? Eu vou colocar aqui como B agora. Já é um B. Uma segunda tentativa do primeiro teste. Vamos ver o que acontece. Eu reiniciei o postfix. Conversando com a Alice aqui. Até me esqueci de ativar o log. Mas vejam que o e-mail foi enviado, né. Então ele está... Ele já está aqui no servidor de e-mail. Eu vou dar uma olhadinha aqui o que aconteceu com os logs. Então está aqui. Conectado do 241, que é a máquina da Alice. Message ID. Ganhou um ID. A mensagem foi de Alice arroba gmail. E o destinatário aqui para bob arroba gmail. Opa! Aqui nós temos um erro interessante. Host ou nome de domínio não foi encontrado. Por quê? O nome de domínio Hotmail não foi encontrado. Type mail exchange. Nós temos mais um problema para arrumar aqui. Nós temos o seguinte. Veja que o servidor de e-mail 1 ele deveria pingar, né. Que é o mail.hotmail.com Para ele conseguir resolver lá. Veja que ele não pinga nem ele mesmo, né. Mail.mail.com Eu estou tentando encaminhar para e-mails de outro domínio sem arrumar o DNS da minha máquina local. Então eu vou consertar isso aqui, ó. Nanobyte.setra.resolve.conf E vou colocar um servidor DNS aqui, que é o 199.9.9.200 Não tem como eu enviar e-mails para o hotmail.com Agora sim, agora eu tenho uma resolução aqui. Uma coisa interessante, esse ping aqui está demorando para responder porque ele está tentando resolver o reverso nesse ping mas ele funciona na sequência. Por isso que é importante ter o DNS reverso mapeado certinho. Nessa topologia eu não fiz DNS reverso. Beleza. Funcionou o mail.hotmail.com Agora vamos fazer o seguinte vamos tentar mandar e-mail de novo. Vamos escrever aqui outro e-mail vamos deixar aqui o servidor de e-mail capturando os erros, né, para a gente conferir. E aqui também está capturando então os dois servidores de e-mail estão capturando os logs. E vou escrever outro e-mail fazer um segundo teste aqui para bob.hotmail segundo teste funcionou vamos ver se funciona vai enviar, enviou e-mail foi enviado. Vamos lá no servidor de e-mail 1 conectado, recebeu de Alice para bob porém o problema continua host or domain name not found isso ocorre porque nós temos aqui, olha só vamos pegar pelo Wireshark agora porque vejo que como é importante a gente também saber trabalhar com ferramentas de e-mail vejam que acho que aqui aqui infelizmente acho que o meu Wireshark não está entre os dois servidores de e-mail o meu Wireshark não vai capturar, mas assim o que acontece é que o servidor de e-mail 1 ele tenta resolver o DNS procurando por mail exchange é uma consulta meio exchange, eu posso colocar e fazer mais um teste aqui tcpdump-ni-th0 udpport, vou colocar um NAI para a gente ver o que ele vai pedir aqui na porta 53 DNS acho que vamos fazer o teste de novo aqui e a gente consegue descobrir vamos fazer aqui, não tem problema, a gente faz o teste para ver o que acontece então, terceiro teste funcionou, vamos ver se funciona esse teste vai mandar um e-mail mas ainda temos problemas no servidor o servidor continua o mesmo problema aqui, olha host not found vamos lá no servidor de Ness udp, porta 53, não teve nenhuma resolução acho que ele fechou ali em cache alguma informação vamos para o quarto teste, a gente para aqui reiniciamos o post fix para ele fazer a consulta de DNS de novo, não tem problema vou deixar aqui o servidor de e-mail e vamos para o quarto teste para o bob arroba hotmail quarto teste mandando aqui, vamos ver o log está conectado está conectado DNS respondeu aqui está aqui, serve feio mas esse aqui é o reverso porque a gente não tem reverso vamos ver se aparece opa já começou a aparecer uns e-mails de não retornado aqui, um delivery quarto teste retornou ele deu erro no quarto teste o que ele disse para mim aqui perdão, mas eu não consegui enviar sua mensagem para um ou mais recipientes host foi encontrado mas nenhum tipo de record foi encontrado record é o mail exchange está aqui o problema dele, olha só ele tentou fazer um mx hotmail e esse tipo mx é uma entrada nova no DNS que eu tenho que configurar aqui e esse foi o erro com o servidor de e-mail ele até aparece aqui que ele conseguiu ele tentou enviar o e-mail e já veio uma resposta de imediato vamos ver se nós arrumamos já aqui com o DNS nano-etc-var-cash-bind-db.gmail.com e agora eu tenho uma nova entrada aqui nós vamos fazer uma entrada arroba em mail exchange aqui é prioridade quanto menor, maior a prioridade do servidor posso colocar mais de um servidor arroba em mail exchange um ou um é prioridade e o mail é o servidor de e-mail vou salvar essa informação e vou reiniciar o bind essa informação necessária para que o gmail possa responder com o mx mas esse problema não é o mx do gmail é o mx do hotmail vamos voltar aqui acho que agora eu já perdi a informação mas não é o mx do gmail é o mx do hotmail então calma aí vamos remover daqui não é aqui o problema é lá no outro então é o db.hotmail é lá no destinatário destinatário arroba em mx 1 mail agora sim agora eu posso fazer um teste aqui pelo notebook dig dig arroba servidor de e-mail servidor de e-mail servidor de e-mail o hotmail que é o endereço ip que é o endereço ip 199.9.9.222 esse é o servidor de e-mail agora sim agora eu tenho um endereço ip para o servidor de e-mail do destinatário posso simplesmente fazer mais um teste agora aqui já reiniciei o bind talvez eu precise reiniciar o servidor de e-mail mas vamos ver o que acontece agora nós temos um serviço de relay vamos ver se vai dar certo escrevendo um quinto teste aqui vamos lá bob arroba hotmail quinto teste agora vai vamos ver se vai dar certo mandando e-mail ok só se o post fixer armazenou a informação lá que não dá certo aqui ele deu ok foi 250 ok aqui foi encaminhado a list para bob foi entregue para o mail dir foi enfileirado e já foi entregue isso quer dizer que o e-mail deve chegar aqui para bob fazer um get aqui opa agora sim agora eu tenho um e-mail bob recebeu um e-mail da list quinto teste a gente conseguiu fazer isso pessoal próximo vídeo aqui eu vou fazer um teste contrário vou responder esse e-mail aqui da bob vai responder este e-mail para a list aguardo vocês aí no próximo vídeo até lá